Terceira prova e quem vai ganhar? Meninas! Agora é Cabo de Guerra. Quem será que ganha? Claro que os homens levam vantagem nisso. E hoje os homens vão ganhar, né cara? Eu acho que sim, hein? Vamos lá! Seja bem-vindo! Lembrando que quem passar, quem coloca o pé na linha laranja, perde! Estamos ferrados! Certo? E o placar agora está 2x2, galera! A Gincana FFUNKIT está só começando! Vamos lá! Vamos lá, cara! 3, 2, 1 e... Não, cara! Elas estão fortes! Não pisa na linha laranja, rapaz! Não pisa! Não pisa! Não pisa na linha laranja, rapaz! 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 Vocês querem uma revanche? Vamos lá! Vamos de novo! Revanche agora, galera! Revanche! 3x2 para nós! Vamos lá! Espera aí, João! Vamos lá! 3, 2, 1, valendo! Tu pisou na linha laranja? Ele pisou? Eu acho que ele pisou! Eu acho que ele pisou, então a gente perdeu! A gente tem que ser... Eu fui nada! Eu fui nada! Eu tô toda ralada! A gente tem que ser honesto! Tem que ser honesto nas brincadeiras, porque ele pisou na linha laranja, eu vi! Então é ponto para a menina! 3x3! Eu quero dar uma revanche! E para desempatar agora, no cabo de guerra está 3x3, a última revanche! Não vai ter mais! Oh pai, eu vou na 3x3! Eu vou na 3x3! 3x2, 1, valendo! Ai, ela está na frente! Cara, elas são fortes! Não! 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 São 4x3, quarta prova! Quinto carrinho de mal! E quem vai ganhar menos de 100g? Meninas! Menina! Menin Loud... Menina! Temos que dar a volta! ...passar pelo meio do João Bobo , dar a volta do eterno e entrar aqui dentro da boa! Quem ganhar, ganhou a 4ª prova! Isso! E vamos que está 4x3 nos meninos, hein? Vamos lá! Pode ir, pode ir se arrastando 3, 2, 1, valeu Vai se arrastando dele, vai 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 Eu vou Eu vou Cheguei primeiro Cheguei primeiro Quem chegou primeiro? Eu Eu Vou ter que ver no replay quem ganhou, eu não sei Queridos, então vamos lá Quinta prova Será que eu consigo? Corrida do soldadinho Tia Mila representando as meninas Tuco representando as meninas Aê Eles tem que ir Que nem soldado Ir lá até a goleira, pegar a Gigi, sair correndo com a Gigi E fazer gol com a Gigi na trave Quem será que ganha? Aê Meninas 3, 2, 1, valendo Aê 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 Ai ganhei Aê Aê Valeu Tuco A próxima a gente ganha Galera agora é meia vez, vamos ver, temos que virar Não é nossa vez meninas Pela Nossas contas ta 5 a 4 pras meninas Tuco 5 a 5 Ele não tem mais força Galera, que foi o Kids Chegamos ao final dessa primeira batalha da gincana Que foi o Kids E terminou empatado 5 a 5 Mas não acabou aqui Inscreve no canal, deixa um like Compartilha com seus amigos Porque a gincana está só começando Tem muita coisa legal Pra nos divertir, divertir vocês aí, queridos Um abraço, viu? E se inscreve aqui Porque Família é vida Família é tudo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau